Como é que ia falar aí, nega? É o Santuário da Mariposa Monarca Tá cheio de borboleta voando aqui, ó Nunca vi tanta borboleta na minha vida Não sei se dá pra ver Se o vídeo vai conseguir mostrar Olha quantas Incrível, né? É, legal, né? O Pablo tem aflição Ele falou que ele não pode ir nesse lugar aqui Mas você sabia que tinha isso? Não, não sabia que era aqui, pô Mas sabia que tinha um lugar que tem um monte de borboleta Não sei o que, de borboleta Nascedura de borboleta Nossa, mas tem muitas, olha só Faz-se folha Elas estão descendo, descendo a estrada É Estranho, né? É Olha lá, atravessando ali Os caras estão devagar por causa disso, né? É, acho que sim, isso é um bate, né? Caramba, que coisa impressionante, né? É Olha Olha ali, olha aqui na frente Vamos dar uma paradinha pra filmar? Nós vamos, só que eu não vou descer do carro, não É mesmo? Ah, eu não gosto de bicho voando em cima de mim, não Vou descer do carro Ah, não, não, não Vai mexer o saco pra comprar, não vou parar, não Comprar o que? Borboleta? Não, pra fazer coisa, pô Não, vai nada Olha quanta borboleta Aqui é o santuário da borboleta monarca, é isso, nega? É mais passageiro aqui em cima, nunca é do seu Então vai, filma aí Negativa, negativa É só um toque Não vai nada, cara Se entrar ela vai sair Levanta aí Você não pode levantar ela? Você não vai? Eu posso Acabando já? Aqui, ó Dá pra pegar, pai? Será? Valeu, eu vou descer, tá? Conseguiu pegar, filhos? Acho que sim, mãe Eu fui meu, então eu sou ruim Se o vídeo tá com ela Tchau Tchau Tchau